Fala Nação Azulina, CSA Puvão, fazendo mais um vídeo aqui pra vocês e nesse vídeo vamos falar sobre as apostas que o CSA tá fazendo nessa temporada a respeito de contratações, jogadores que são promessas ainda e que o CSA tá apostando no futebol desses caras aí, beleza? Antes, lógico, pedir aquele like, já vai deixando o like aí no vídeo pra fortalecer aqui o canal e daí você já assiste normalmente, rapaziada, não esquece de dar o like agora, nesse momento, beleza? Bom, vamos lá, vejam só, eu fiz uma seleção aí, explicar pra vocês aqui que o CSA contratou até agora 18 jogadores juntando, somando aí com os remanescentes e aqueles atletas que já tinham contrato com o CSA em vigor e aqueles jogadores também que foram renovados os contratos, aqueles que já estavam aqui no CSA dá aproximadamente 26, 27 jogadores nesse momento, certo? Sendo que 18 foram contratações, novas contratações que o CSA fez esse ano e daí dessas 18, eu selecionei aí 5 que eu considero apostas, né? Que são jogadores que são promessas ainda e que de repente pode explodir, pode estourar no CSA esses caras vão lutar por vaga no time, vão andar ali sempre na sombra dos titulares e pintando uma oportunidade, futebol é sempre assim às vezes o cara é titular absoluto de uma posição e acontece algo o cara que entra, vai com sede ou pode, consegue cravar o seu lugar no time, né? Isso acontece muito com essas promessas aí, com essas apostas aí que o CSA está fazendo muito diferente das apostas do ano passado, né? Não quero nem falar das apostas do ano passado, mas vamos lá as 5 que eu selecionei, vejam que vocês concordam comigo, né? Se tiver alguém fora dessa lista aí, você deixa nos comentários, certo? Mas eu vou começar pelo principal deles, principal dessas promessas que estão aqui, dessas apostas que vai ter oportunidade primeiro de jogar no time titular, é o Rafael Bilu O Rafael Bilu tem 20 anos, né? Ele fez a base toda no Corinthians a partir dos 13 anos Ele jogou ano passado pelo América Mineiro e pertence ainda ao Corinthians, né? Tem contrato com o Corinthians até 2022, então está emprestado aqui o CSA tem 20 anos apenas, é um atacante que joga pela direita então acredito eu que vai ser o cara que vai ter a primeira oportunidade de entrar no time do CSA, o Rafael Bilu Logo em seguida temos o Bruno José Bruno José é atacante também, 21 anos, um ano a mais que o Rafael Bilu ele veio do Botafogo, de São Paulo, né? Fez algumas partidas lá, 3 gols, na verdade foram 14 partidas com 3 gols pelo Botafogo ele tem a base feita no Internacional de Porto Alegre então, outro atacante aí, o Bruno José Outra aposta, já vindo ali para o setor de meio de campo, é o Luan o Luan tem 22 anos, ele veio no time lá de Portugal chamado Alverca Alverca, também teve passagem pelo Guarani aqui mas apenas 22 anos, o Luan, o volante, vai sim também esperar a oportunidade dele chegar e é mais uma aposta do CSA e daí já voltamos para o setor de ataque novamente Gustavo Schultz, ele tem 21 anos também promessa aí, veio também do Botafogo de São Paulo e teve uma passagem pelo Fluminense Gustavo Schultz também, correndo por fora aí como atacante, uma aposta do CSA e a última, a última aposta foi anunciada ontem o Gustavo Ebelin, 23 anos ele pertence ao Portimonense, lá de Portugal é o meio campo, fez a base toda no São Paulo inclusive surgiu lá em 2015 como uma grande promessa, né? estava realmente se dando muito crédito a ele teve uma passagem pelo PSG da França e também uma passagem pela seleção brasileira sub-17 o Gustavo Ebelin, 23 anos dessas apostas, é o mais velho vejam, o Rafael Bilu, 20 o Bruno José, 21 o Luan, 22 o Gustavo Schultz, 21 e o Gustavo Ebelin, 23 anos então essas são, na minha opinião apostas que o CSA fez e se você acha que tem algum outro jogador que se enquadra nesse perfil também aí porque, velho, a maioria dos outros jogadores a maior parte deles, que eu não estou citando aqui que compõem esses 18 jogadores são jogadores já rodados que vêm aí de algumas temporadas sólidas, né? que vem, por exemplo, o Diego Maurício tem 28 anos mas ele vem de 3 temporadas regulares no futebol sul-coreano tem o Rodrigo Pimpão pô, o cara tem 4 anos jogando direto no Botafogo o que não se enquadra em apostas são os jogadores que você já sabe o que ele vai entregar, entendeu? o que ele vem entregando, né? em algumas temporadas certo? e são jogadores mais rodados por exemplo, o Diego Renan lateral esquerdo você sabe o futebol que o cara tem ele tem uma carreira aí já consolidada o Richard Franco também você sabe o futebol que o cara tem já está consolidado também entre outros o Nadson o Renatinho o Iden são jogadores que você sabe já o potencial deles e que vieram justamente para serem titulares agora, como eu falei no começo nada impede que um desses jogadores aqui que eu falei tome uma posição aí daí vem a pergunta que eu quero fazer para você deixar essa enquete aí que vocês respondam nos comentários quais desses aqui que eu citei qual desses aqui que eu citei Rafael Bilu Bruno José Luan Gustavo Schultz e Gustavo Webley qual desses vocês acham isso aqui estou falando antes de começar a temporada rapaziada qual desses aqui vai ganhar lugar no time lá no final da temporada vocês vão dizer olha esse cara aqui chegou com uma aposta o CSA Pogum fez um vídeo lá no início do ano e realmente ele explodiu estourou e ganhou a posição no time quem desses aqui quero que vocês deixem nos comentários aí qual a opinião de vocês beleza rapaziada não esquece de dar o like sempre dar o like aqui nos vídeos é muito importante para a gente quem não é inscrito se inscreve no canal tamo junto rapaziada salve tchau